Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um laser, um laser tático, olha só que coisa de show de bola! Pessoal, antes de mais nada, gostaria de deixar aqui um recadinho para vocês, que todos os assessores que a gente tem feito vídeo e esse inclusive aqui, esse laser tático show de bola está na descrição aqui embaixo, tá? Tá na descrição, então você vai ter o link dele ali, nós somos afiliados ao Aliexpress onde você consegue um pequeno desconto, todo dinheirinho é bem-vindo, então você pode ir lá e fazer seu pedido que em média está demorando de 10 a 30 dias para entregar, pode demorar mais, mas entregue em todo local do Brasil, e o doé a pó que é o Chuí, então você não vai ter dor de cabeça. Esse aqui é um laser tático, em alumínio, todo em alumínio, dificilmente você vai achar alguma peça nele em plástico, tá? Ele vem completasso, mas uma das coisas que eu mais gosto nesse laser é o sistema de ajuste dele, tá? De elevação e lateral, ok? É um sistema muito bruto, muito bruto mesmo, e já vem a chave aqui, ó. Pra vocês terem uma noção, é muito, ó, tem até o clique, você escuta até o clique, ok, ó, né? Então ele já vem aqui com a chavezinha Allen, né? Então é bem show de bola, ele vem com sistema remoto, isso aqui chama-se sistema remoto, eu chamo de rabo de rato, porque parece um rabo de rato esse negócio aqui, mas é vantagem disso aqui, que você pode instalar na arma e você tem acesso ao laser com facilidade e você só vai ligar ele realmente quando você vai efetuar o disparo ou marcar alguma coisa. Uma das vantagens de laser também, que eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu acho legal, que às vezes se você tiver um local aberto e você quer apontar alguma coisa pra um amigo seu, um outro companheiro, com laser, esse laser aqui passa de 300 metros, passa de 300 metros com facilidade à noite, tá? Então à noite ele tem um alcance show de bola. Então às vezes você quer mostrar alguma coisa pro seu amigo, você aponta com o dedo e ele não consegue enxergar, com laser você vai apontar, né? Com laser você vai apontar e ele vai saber aonde você tá apontando e serve também como meio de comunicação pra saber onde você está também. Se você tiver um local aberto e você quer avisar alguém sem ter que chamar, gritar, ou assobiar, ou falar assim, você só liga o laser, aponta nele que ele vai saber da onde você está. Então fica show de bola também pra você se comunicar num ato. Então é uma das vantagens do laser que ninguém fala, né? Pra você localizar uma pessoa, pra chamar atenção numa pessoa, pra mostrar algo pra uma pessoa, o laser te ajuda. Principalmente num caso de emergência. Por exemplo, vamos supor que você tá andando e cai num buraco e naquele buraco é difícil de acesso, você tenta gritar e não tá andando, tá? Pelo menos se alguém aparecer lá, você fica com o laser lá chamando a atenção dele. O bom seria um apito, mas o laser já te ajuda. Mas vamos ao que interessa aqui. Esse laser, quando você compra ele lá no Alic Express, ele não vem a bateria, tá? Não vem. Isso é importante você saber disso. E no link aqui na descrição eu vou colocar onde você compra essas baterias separadas e chega muito barato no Brasil também. Ele utiliza uma bateria chamada CR123A. É uma bateria de lítio, muito forte, muito forte mesmo. Outra coisa que esse laser acompanha, que você consegue desmontar ele aqui e ajustar o foco também. Você consegue desmontar ele. Olha só, você ajusta. Ok? Olha que show de bola. Ele desmonta todinho. Bem bacana mesmo esse laser. Eu gostei dele. Desmonta tudo e funciona, tá bom? Funciona. Eu vou colocar aqui para vocês só para vocês verem que ele funciona. Olha. Ele funciona. Então, isso aqui é um acessório muito bacana. Que ele tem aqui um ajuste show de bola aqui dentro. Eu não sei para que serve, mas tem um ajuste aqui, tá? Eu não sei como que funciona. Não sou nenhum militar ou especialista em laser. Sei que aqui existe para fazer algum ajuste, mas eu uso ele normalmente, como veio mesmo, original. Ok? Ele vem com dois portes. Ok? Vem com esse suporte principal aqui. E vem com esse outro que você pode instalar em lunetas. O tubo dessa luneta aqui é de 25 milímetros. O head dot, se eu não me engano, deve ser 30. Um pouquinho mais grosso. Vou até medir agora que eu fiquei curioso. É 30. Naquele head dot não deu certo porque ele é de 30 e esse aqui é de 25, ok? Se você quiser usar em conjunto com a luneta, que fica muito fácil mesmo. Ó. Colocou aqui. Então, ele fica junto com a luneta. Você pode colocar também para cima. Assim, né? Deixa eu levar um pouquinho para frente aqui para caber ele aqui. Aqui assim, ó. Não tem problema algum. Onde você vai instalar. Se quiser instalar desse outro lado aqui também, tá? Então, você pode instalar da maneira que fica mais fácil para você, tá? Não tem crise nenhuma. Ele já vem com esse suporte. E é muito prático, viu? Olha, ele está quase que alinhado com o centro da luneta, rapaz. Não é? Puta merda. Ajeitadinho está aqui o danado. Então, você pode instalar uma luneta com tubo de 25, ok? Então, ele vem completo. Vem completo, completo, completo mesmo. Vem numa caixinha onde você pode guardar. Sossegado. Vem com o rabo de gato aqui, o rabo de rato, que chama remoto. Você pode instalar aqui do lado, né? Colocar aqui perto do dedão aqui, por exemplo. Ó. Colocou perto do dedo aqui. A hora que você estiver apontando, você aperta, né? Fica bem bacana esse laser. A única coisa que eu vi que desabona esse laser é que ele não vem acompanhado a bateria. Mas bateria é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acabar. Você vai ter que comprar. Não tem jeito, tá? Então, a maioria dos acessórios hoje que vêm da China, eles vêm sem bateria. Mas você consegue comprar essas baterias em grande quantidade e é um preço muito baixo também. Vou deixar aqui na descrição onde você compra essa bateria. É um preço bem bacana. Então, você tem que ter em mente que a hora que você vai comprar um acessório que vem bateria ou que usa bateria, você já tem que comprar bateria, tá? Então, é só isso. Mas o restante, olha, ele vem com um suporte aqui, suporte que é show de bola também para você instalar. Vou instalar aqui só para vocês terem uma noção como ele é fácil de instalar. Não tem nada de complicado instalar isso aqui. Olha só. Puxou aqui no rabo de gato, ó. Puxou aqui. Você vai apertar o do meio. Primeiro você aperta o do meio, ok? Primeiro o parafuso vai apertar o do meio. Apertou o do meio. Vou colocar aqui só para vocês verem como é fácil de instalar. O bichinho entra apertadinho. Ó. Então, você pode instalar. Muito fácil também. Não tem nenhuma complicação. Show de bola. Ok? A vantagem desse laser são todas essas que eu falei para vocês. É um custo muito baixo. Custa R$130,00. Com o frete incluso aí, você vai gastar mais uns R$30,00, R$35,00 de frete. Entregue em qualquer lugar do Brasil. Então, vale a pena assim ter um laser desse. Existem outros lasers mais baratos. Mas com todos esses acessórios, com todas as vantagens, olha. Ele vem com um monte. Vem com outro monte. Vem dentro de uma caixinha muito bacana. E vem também com o remoto. O remoto que eu acho bacana, porque ele economiza a bateria. Vem também o remoto fixo aqui. E ele tem a vantagem de usar essa chave Allen aqui, que faz cliques. Então, você pode até contar. Um, dois, três. Os outros lasers menores ou mais baratos não tem. E não achei nenhum que não pudesse girar com a mão aqui. Então, você vai ter que levar uma chave para você ajustar no mato. Não tem outra alternativa. Mas todos eles utilizam chave. Desde o mais barato, até esse daqui que é um pouco mais caro. Tem lasers de R$20. Eu não recomendo. Eu acho que esse aqui é o mais top mesmo. Vale a pena você gastar um pouquinho mais de dinheiro. Mas é um laser que tem um alcance muito maior. Um alcance muito mais longo. Tem um ajuste muito mais preciso. Ele tem um suporte. Esses suportes são muito fixos. São suportes bem show de bola mesmo. Você não vai ter dor de cabeça. Você apertou ele uma vez e ele não desregula mais. Então, são lasers táticos. Que são utilizados em armas de fogo. E que você pode utilizar na caçadora com facilidade. Sem qualquer dor de cabeça. Como você pode ver aqui. É fácil de retirar. Fácil de colocar. Não tem dor de cabeça alguma. Vamos tirar aqui agora de novo. Tirei. Está aqui. Caçadora está aqui. Vamos ajeitar aqui. Ajeitei aqui. Está na posição correta dela. Então, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deve ter ficado um pouquinho longo. Vamos tentar editar aí. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.